Você sabe sobre os desafios que existem na internet? Meu nome é Karen Scavacini, eu sou psicóloga e vou contar um pouco para vocês sobre quais são esses desafios, a idade dos jovens que acabam entrando neles e como identificar e o que fazer. Desafios são muito comuns entre as crianças, adolescentes e jovens em todas as culturas e conforme o Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos, 87% das vítimas são meninos. Existem alguns desafios circulando na internet cujos objetivos envolvem a busca de sensações de euforia e alucinações. Alguns desses jogos desafiam seus participantes a cortarem a passagem do ar para o cérebro, provocando um desmaio pela falta de oxigenação. Seus praticantes não têm ideação ou comportamento suicida, são crianças e jovens de 6 a 19 anos que têm a intenção de desafiar ou experimentar seus próprios limites. Esses desafios muitas vezes são praticados porque é comum no comportamento adolescente procurar se sentir pertencendo a um determinado grupo e não entender o real perigo dessa prática. Exemplos desses desafios encontrados são o desafio do desmaio, da canela, do desodorante. Bom, vamos falar agora de alguns sinais físicos, comportamentais e ambientais que você deve ficar atento. Os sinais físicos de um praticante são olhos vermelhos, irritados, marcas no pescoço, pequenos pontos vermelhos ao redor do rosto, olhos e pálpebras, dores de cabeça ou enxaqueca frequentes, desorientação após passar tempo isolado ou sozinho. Os sinais comportamentais de um praticante são conversas que mencionam a atividade ou outros jogos de risco, vestir camisas ou camisetas de gola alta mesmo no calor, irritabilidade excessiva sem um motivo aparente, passar muito tempo trancado no quarto. Os sinais de alerta no ambiente são presença sem explicação ou razão na casa ou no quarto, de guia de cachorro, coleiras, cordas de pular, cachecóis, cintos ou faixas de artes marciais amarradas a móveis ou trincos de porta. E o que podemos fazer para prevenir esse comportamento? Primeiro, precisamos saber sobre ele, pois o não saber dos pais e responsáveis, nesse caso, facilita o acesso das crianças e adolescentes a essa informação e ao aumento dos riscos. Na escola, podemos ter ações de educação em saúde para o aumento da consciência dos prejuízos e perigos da falta de oxigenação. De forma clara e sem fantasias. Inclua os jovens nisso tudo, para que eles sejam atores ativos na resolução desses problemas. Como os pais. Sempre que desconfiar do comportamento de uma criança ou adolescente, converse com ele e inclua um profissional de saúde nesse cuidado, se for o caso. Conte para o seu filho que se ele souber de alguém que pratica ou se ele vê alguma coisa que precisa falar para um adulto de confiança, que ele não vai receber broncas ou retaliações por isso. Pois esses jogos são sérios e eles podem matar. Indicamos que acesse o site www.dimicuida.org.br que trata especificamente desse assunto e oferece palestras sobre o tema. Muitas das informações que trouxemos aqui hoje foram tiradas desse site. Esses desafios podem matar. Fique atento. Caso você veja na internet vídeos ou manuais sobre esses desafios, denuncie. Acesse nosso vídeo que explica como fazer essas denúncias. Não seja passivo. Quer saber mais? Se inscreva no nosso canal, compartilhe esse conteúdo e acesse nosso site www.vitaleri.com.br. Até a próxima!